VIAGEM AO PAÍS DAS FÁBULAS Primeiro episódio Opa, hora do lanche Olha a preta colada no tronco de caroço branco que a mão do moleque Olha a preta de caroço branco que a mão do moleque arranca no toque Bote na boca que a jabuticada faz parte Sim, sobe! Também quero o pico Aquela gordinha ali é minha Nada disso É de pegar primeiro Olha o bando que acode com o taco que bate no galho Que faz click-plock Oi, depois todo mundo sentado com o saco do lado da sombra do pé Nesse pé que come, que molha, que a fruta faz parte por tirar Parte por tirar Ué, onde é que o rabito foi? Faz para que eu vejo uma minha Essas jabuticabas estão madurinhas Mas a minha estava mamãe Nada disso é minha É que eu estou dizendo que as jabuticabas da semana passada Estavam verdes De lá pra cá E elas cresceram e amadureceram Coitadas Cuidado, Narizinho O que é isso? Eu aposto que é a abelha Eu vivo falando com a narizinha Ela abusa a tua naveta Eu vivo falando pra ela Cuidado com a abelha Cuidado com a abelha Mas entra por um ouvido e sai pelo outro Meu Deus Vamos até lá então, Nastácia É Hoje eu vou pescar o maior peixe desse ribeirão Eu vou pescar sabe o que? O lambari É, o lambarizão Se o lambarizinho morder a minha isca Eu vou ficar danado, viu Pedrinho? Por quê? Mara, por quê? Porque peixe pequenininho, filhote A gente não pesca Tem que esperar crescer Que é pra pisgar o bicho É Essas botas tão me apertando É que você tá crescendo, Pedrinho 344 345 346 O que você quer, seu Traste? Não vê que estou ocupadíssima cuidando da minha forma física? Então tchau Espera, Traste Eu tenho uma coisa importante pra mostrar Ué, você não disse que tava ocupadíssimo? Querido primo Dê uma olhada nessa cena bufólica do sítio do pica-pau amarelo Veja Eu? Crescendo? É essas botinas que estão diminuindo, tá? Cara, essa é boa, hein? Eu nunca ouvi falar de bota que diminui Cê tem cada um, hein, Pedrinho? Será mesmo que eu tô crescendo, hein? Pedrinho tá crescendo Ah Não, isso quer dizer que daqui a pouco ele fosse um... Um adulto? Muito bem, Saci Botando essa cabecinha oca pra funcionar, hein? Não que eu queira estragar essa bela amizade com o querido neto da dona Benta Mas já está mais do que na hora de você mostrar quem realmente é Um Saci que some com as coisas dos outros Será? É claro Um Saci que faz maldades Um Saci primo de cuca Deve sumir com alguma coisa do Pedrinho antes que ele cresça E te esqueça Te esqueça! A pima tá receta Eu vou sumir com alguma coisa do Pedrinho Ele vai ficar doidinho procurando Assim vai Fica quieto Sossega, Narizinho Não se dorme, mas faça logo, minha filha Põe a linguinha pra fora pra eu poder tirar o ferrão Lá não Coragem, minha filha Fica quieto Eu vi com esses meus olhos de retróis A abelha abelhuda vive o seu buticaba Tá doendo muito Calma Minha filha, vem cá Põe a linguinha pra fora Emília, não atrapalha Tem cannabis Eu só quero ver você tirar o ferrão Vai tirar o ferrão direito Pronto Olha aqui Tá aqui o malvado Pronto, querida Agora é só ter paciência e esperar que a dor passe Eu não dou meia hora pra ela esquecer essa história E já já estarem as duas lá na jabuticabeira Ela e Emília Não é a dona Bela Só que agora vocês vão ter que olhar bem a fruta antes de comer Eu nunca mais vou chupar jabuticaba Eu nunca mais Tá bom, então ficamos assim, não é, Nastácia? Emília e Narizinho nunca mais vão chupar jabuticaba Olha a abelha abelhuda morta Mortinha da Silva Poxa, coitada Você deve ter matado ela quando mordeu o jabuticaba Foi feio Desculpe, dona abelha Eu não tive a intenção de te matar E agora, Emília, o que a gente faz com ela? Já sei Um enterro Boa ideia Vou chamar o Pedrinho e o Visconde O Visconde pode ser o fazedor de discursos Você quer dizer orador, Emília Não, fazedor de discursos Eu vou lá chamar ele É, Pedrinho Nenhum peixinho pra contar a história, né? É Sabe de quem a culpa é disso tudo? Tem esses pescadores aí que só pescam na desova Quando os peixes vão ter peixinho Olha, coronel, tem o Dorico aí Pode deixar que eu abra o portão Daqui que eu levo isso tudo lá pra dentro Oi, Pedrinho Não para de crescer, hein, garoto? Acho que hoje não é o meu dia Que bom que você veio, Teodorico Sabe de repente que eu não passo um dia sem a nossa prosa Olha, aqui está o livro que você me emprestou Peter Pan Por sinal, meus netos adoraram Que bom Hoje eu vou contar pros meus netos A história do menino que não queria crescer Opa A história do Peter Pan Pedrinho A gente já está atrasado A vovó vai contar pra gente uma história super legal Ah, depois você me conta, Pedrinho Vamos pro enterro Enterro? É, um enterro na abelha Mas me conta, Teodorico Como vão as coisas lá na fazenda É um problema terrível lá, Zona Mas... Vou contar pra você, não quero preocupar você O que é isso, Teodorico? Pra que servem os amigos? Me conta, vai, o que está acontecendo? Uma praga terrível na minha fazenda, sabe? Lá no Milharal Eu acho que vou perder a safra toda Que horror E você já sabe como combater essa praga? Não, não sei Já falei com todos os fazendeiros da região Mas ninguém conhece essa praga Vamos dar uma olhada aí na internet Tem uma página lá sobre agricultura muito boa Vem cá Já vou avisando que eu não entendo nada disso aí Vamos dar só uma espiadinha Rabiscote não é hora de comer milhoca Rabicote, você não sabe brincar de enterro? Você tem que chorar Fala muito bem da abelha que morreu Mas eu nem conhecia essa abelha Mesmo assim, o Visconde que nunca viu a abelha mais gorda Preparou um discurso enorme pra abelha Belinda Ah, vocês vão me dar licença Mas eu tenho um compromisso inadiável Tchau Eu tenho uma coisa muito importante pra contar pra vocês Ah, Pedrinho, agora não O Visconde vai falar Senhoras e senhores Estamos aqui reunidos nesse momento solene Nesse momento sonolento, você quer dizer, não é, Visconde? Nesse momento solene Para prestar uma homenagem A nossa amiga dona abelha, a abelhuda Que morreu na flor dos anos Flor dos anos? Também existe flor do mês? Flor do dia? Flor da semana? Não, Emília Ele quis dizer que ela morreu jovem Pobrecinha Dona abelha abelhuda Cumpriu a sua tarefa de abelha E produziu muito mel Dona abelha Era muito querida E muito respeitada pelas outras abelhas Pela qualidade do mel que produziu O mel, como os senhores sabem É uma substância doce que faz muito bem à saúde Na Academia Brasileira do Mel Dona abelha foi premiada com diversos certificados de saúde A vovó vai ler para a gente O livro do Peter Pan A história do menino que não queria crescer Opa! A vovó vai contar a história da Wendy Chega de blá blá blá, Visconde A Dina Penta vem contar a história do Capitão Câncer Mas eu ainda não terminei o meu discurso Ah, depois você termina, Visconde Que chega por último a mulher do padre E agora, Pantera? É... Melhor correr Porque todos querem te ver A Pantera Cor-de-Rosa Hoje, 15 para as 8 da noite Aqui, na Cultura Democratas A força das novas ideias Eu sou Eli Correa Filho Presidente do Democratas de Guarulhos Em nossa cidade, estamos construindo um projeto para o futuro Cuidar da saúde das pessoas Melhorando a qualidade do atendimento É fundamental Conhecemos as dificuldades do dia a dia da nossa população No transporte Na segurança pública Nós queremos ouvir vocês Para juntos Enfrentarmos os graves problemas de Guarulhos Essa é a nossa forma de trabalhar Junte-se a nós Democratas A força das novas ideias Você gosta de brincar? Brinque com ela Dora Aventureira Let's go De segunda a sexta 9 e meia da manhã E 4 da tarde No quintal da cultura Ah, não posso esperar Lifted by skill A porta se abriu Você procura Um lugar mágico Com muita diversão Vamos ver Acho que encontrei Castelo do meu sonho Castelo Rá-Tim-Bum De segunda a sexta Uma da tarde E sábado 7 e 10 da noite Eu já posso dizer Que eu achei esse castelo Magnífico Vocês prometem que vão voltar Para a gente brincar mais? Castelo Rá-Tim-Bum Democratas A força das novas ideias Eu sou Eli Correa Filho Presidente do Democratas de Guarulhos Em nossa cidade Estamos construindo um projeto Para o futuro Cuidar da saúde das pessoas Melhorando a qualidade do atendimento É fundamental Conhecemos as dificuldades Do dia a dia Da nossa população No transporte Na segurança pública Nós queremos ouvir vocês Para juntos Enfrentarmos os graves problemas De Guarulhos Essa é a nossa forma de trabalhar Junte-se a nós Democratas A força das novas ideias Sábado Essa turma radical Te faz um convite Estão prontos para agitar? Junte-se aos Rocket Power Na Ilha da Diversão Logo depois Mergulhe no universo De imaginação Com os irmãos mais divertidos Da TV Charlie e Lola Sábado 10 para 5 da tarde Aí na boa Vocês não vão querer perder essa Na Matinê Cultura Música 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 Eugui, mano Toma aí um cafezinho Tá fresquinho Acabei de passar Lá dentro tem bolinho da Tia Nastata Obrigado, obrigado Sr. Barnabé Obrigado E a família Como é que tá? Ah, é o Zezinho Eu não sei que diabo que ele tem Que tá sempre doente Será que é alguma coisa que ele comeu? Alguma coisa que ele bebeu? Já levou ele no médico? Será que não é lombriga? Não, não é não Mas o senhor tem razão É que o posto de saúde é muito longe Música 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 Gente Visita e estão todos morrendo Coitados Mas o que será que tá acontecendo? Nós precisamos fazer alguma coisa Fazer o que agora? O que? Emília está aprendendo a falar Ela se atrapalha e não consegue pronunciar Além do mais... A senhora Berta não vai gostar nada De saber que vocês estão mexendo No relógio de cuco dela Ninguém falou nada Aposto que ela não vai cair nessa Ainda é dia lá fora É, a pílula falante Ela conta a história de um povo Que se aproximou e a atacou Ficando muito brava Ela quis voltar com um povo Que com tantos outros braços Ele a apertou Como era de pano Ela tentava se esquivar Dos tentáculos que via se movimentar Me apertou, me apertou, me apertou Me apertou E aí? Música Sete horas? É quase que agora mesmo eram cinco horas É, mas o tempo agora voa, dona Mendo O tempo voa Ué, aqui no relógio da cozinha Está marcando cinco e meia Será que aquela cambadinha Já vem aí assanhada Para ouvir a história? Vovó, são sete horas Hora e dez horas Não mais do que na hora Está na hora, isso? Fê Será que alguém podia me explicar Por que no relógio da tia Anastácia Marca cinco e meia? Por que? Ele deve estar atrasado Ou está parado Parado ele sempre esteve Nunca vi aquele relógio sair dali Emília Relógio parado É quando ninguém dá corda nele E aí ele fica sempre marcando a mesma hora Por falar em hora Hora do banho Vamos lá, vamos tomar banho Pensada Vovó Ah não, vovó Ah não, é um homem bem pequeno Vamos tomar banho Para depois jantar E só depois é que tem a história Dizem bem Como é que a Tepana não toma banho Só mais de vez em quando É, mas então a senhorita pode me ajudar A pôr a mesa Sabe o que quer sobrar pra ela Filha, você não vai ajudar não Já ajudei Agora eu vou esperar a história Vamos lá Era uma vez Uma família inglesa Esperem por mim Eu também quero ouvir Então anda logo Emília Nas tácias Está trabalhando Olha só Pronto Já estou aqui Vamos lá Era uma vez Uma família inglesa Composta de pai Mãe E três filhos O Andy era a mais velha João Napoleão era do meio E o Miguel era o caçula O quarto deles era uma beleza Com todo tipo de brinquedos Aposto que não tinha boneca de pão Nesse aburro de milho falante Esse tipo de brinquedos Não tinham mesmo não Bom, continuando Quem cuidava dessas crianças Era a Nana Uma cadela muito inteligente Ela dava banho nelas As vestia E tudo mais Por que a lixa não tem Uma cadela dessas Aqui no sítio Vó? Cara Mas vocês só querem saber De onça e rinoceronte Eu posso continuar a história? É Deixa a vó Continuar a história Bom A nossa história Começa numa noite Quando os pais de Andy João Napoleão e Miguel Saíram para visitar Uns parentes E deixaram Nana Tomando conta deles Naquela noite Uma coisa muito estranha Aconteceu A sombra de um menino Entrou no quarto das crianças E logo depois O próprio menino Entrou atrás da sombra dele Era o Peter Pan Os dois fizeram tanta confusão Que acabaram acordando a Wendy Quem é você? Meu nome é Peter Pan Eu sempre venho aqui Escutar as suas histórias Que você conta para os seus irmãos É Mas dessa vez A minha sombra sumiu E ela foi parar no seu quarto Carapuço Esse moleque tem muita coisa O que será que eu levo? Um skate Todo carinho Livro Para de pescar Ai, sei que ele tem um ataque sumiu E o guarda-meu Fazer uma ou outra para ele Pênis Calça Boné Eita moleque Para ter coisa Foi uma correria João Napoleão Queria levar uma porção de coisas Mas teve que desistir Porque ficaria muito pesado Miguel procurou seu gorro Mas como não encontrava Pegou uma cartola do pai O Andy resolveu ir como estava De camisola mesmo Tá pronta? Tô Então vamos Terra do nunca Aí vamos nós Pronto Agora vamos dormir Que já é muito tarde Amanhã eu continuo Mas logo agora, vovó É, vovó Conta mais um pouco Né? E a sala todo mundo escovando o gotinho Vai ir pra caminha? Eu vou dormir Mas vou deixar a janela bem aberta Para o Peter Pan entrar Peter Pan é inglês, Emília A história se passa na Inglaterra O que ele estaria fazendo aqui no sítio, hein? Eu lhe pergunto De me visitar É claro Boa noite É sim Boa noite, vovó Boa noite Boa noite Boa noite, vovó Eu vou lado na vida Boa noite Vem logo dormir, Emília Já vou Peter, vem logo Poxa, deixa que a gente durma Ai 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 Caramba, o que será que fez essa bagunça no meu quarto? Será que foi o Peter Pan? O que foi o Peter Pan? Ai, que sonho. Gente, será que fica localizada essa terra do nunca? Eu acho que vou procurar no atlas da dona Benta. Eu acho que vou procurar no atlas da dona Benta. Mas se esquece aqui mesmo. Carapuzo! Chegou com um corrente? Quem é você? Chegou com um corrente? Com um corrente deliciosas, uma abelha picou a minha língua. Carapuzo! Quem é esse cara? Aqui tem coisa, viu? Ei, irmão! Tu tá precisando de ajuda? Pô, eu aprendi um jeito bem legal de esconder as coisas, Sam. Tá surda! Hum, já entendi, já entendi. O inimigo invisível não se brinca, né? Melhor eu dar um fora! Ui! Pô, acho que o Peter Pan só parece para garotos da Inglaterra. Será que ele não entende português? Deve entender, sim. Sabia que você e o Peter Pan têm o mesmo nome? Temos? É! Peter é igual a Pedro, em inglês. Pois além do nome, nós temos mais uma coisa igual. Eu também não quero crescer. Ué! Essa eu não sabia. Já pensou? Ficar com um migode parecendo uma taturana debaixo do nariz? Tem certeza que logo, logo você vai mudar de opinião. É só conhecer a primeira garota. Aliás, pra falar em garotas, eu tenho que voltar pra biblioteca. Por quê? Tem alguém te esperando lá? Afrodite, a deusa do amor. É que eu tô terminando um livro sobre as deusas da mitologia grega. E Afrodite me deixou fascinado. Até logo, Pedrinho. Lá vou eu! Crescer pra onde? Crescer pra quê? Tô fora. Tem coisa ainda pior. Quem é que tá falando? Eu. Eu quem? Eu? Sei. Sei, seu Manuel. Lamento que a cerca da sua horta tenha sido derrubada. Deve ter sido algum cachorro do mato. Quem sabe o Panadé ajuda o senhor a consertar? Tá, eu vou falar com ele. Obrigada. Pro senhor também. Pra dona Rosa e pras crianças também. Até logo. Era o seu Manuel. Coitado. Algum animal noturno derrubou a cerca da horta dele. Isso é coisa... Slácia. Não vai me dizer que o Saci agora deu pra derrubar a cerca. Dona Bento. Eu ia dizer que isso era coisa do lubisono. Quer dizer que agora que o Saci está amigo do Pedrinho, você resolveu mudar de medo? Olha, dona Bento, com o Saci entrando e saindo nessa casa do jeito que ele está fazendo, eu não duvido nada. Daqui a pouco essa casa tá assim de assombração. E não duvido se daqui a pouco eu não tiver aí servindo meus quitutes pra uma mula sem cabeça. Mas se ela é sem cabeça, como é que pode comer seus quitutes na classe? Do mesmo jeito que ela bota fogo pelas ventas. Esses monstros, dona Bento, dão jeito pra tudo. E quando um não consegue, os outros vêm e ajudam. Coisa. Sabe que você acaba de me dar uma ideia, Anastácia? O que foi que eu inventei agora? Eu? Nunca foi nome de gente. Que altura você tem? A sua, mais ou menos. E que idade? Mais ou menos a sua. O que você veio fazer aqui, hein? Ensinar um grande segredo. Ah, cara, você pensa que me engana? Você é o Peter Pan. Nunca vi mais gordo. Você é o Peter Pan, sim. E veio me ensinar o segredo de não crescer. O que eu vi em cinema é muito mais importante. Eu sei o jeito de tornar uma pessoa invisível como eu. Tô falando sério, primo. Eu também, seu incompetente. Mas como é que eu susto um bicho invisível? Invisível pros humanos. Pra nós, não. De nada, primo. Pelo que eu vi... Quer dizer, pelo que eu não vi... Um bicho invisível não era parente nosso, não. Ele é de outras bandas da magia. Devia ser parente de fada, de duende... Acredito em duendes. Vê bem o que você fala, hein, primo. Essa mata tem ouvido. Chega, Ceci. Vá procurar sua turma. Eu me viro sozinha. O que você vai fazer? Maldade. Muita maldade. Doce de maldade. Torta de maldade. Sorvete de maldade. É melhor deixar essa malvada cozinhar sozinho. Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Se afaste daqui, seu invasor de sítios de Dona Benta. Deixa de ser criança, Quindy. É você, Emília. É o Vinha da Silva. É o Vinha da Silva. É o Vinha que eu aceito. Como é que eu vou adivinhar se você já está me mostrando? Um livro. Um rinoceronte. Foi o biscoito que me mostrou. Ah, é a história de Tarzan. É. Um menino que foi criado por macacos. Mas se ele foi criado por macacos, como é que pode ter um rinoceronte desenhado? Porque essa história se passa na África, o continente de onde vêm os quinguins. Quer dizer, os rinocerontes. Essa aventura eu nunca li. Pois vai ler agora. Eu quero saber direitinho se seus parentes são doces igual a você. Ah, agora eu não posso, Emília. Eu estou tomando conta do sítio. Você vai tomar conta do sítio pra sempre. Começa. Era uma vez. Tá bom, Emília. Você venceu. No coração da África, havia uma floresta onde cresceu Tarzan com seus amigos macacos. Eu disse pra você começar com Era Uma Vez. Ah, mas essa história não começa com Era Uma Vez. Começa sim. História sem Era Uma Vez não tem graça. Ah, tá bom, Emília. Era Uma Vez. Deve ser radical ficar invisível. Vem cá, você pode ensinar minha prima também? Ensina os dois se merecerem. E o que é preciso pra merecer? Viajar comigo pelo mundo das maravilhas. É lá que se tira a prova de quem deve receber esse dom. E onde é que fica o mundo das maravilhas? Em toda parte. Começou a existir quando nasceu a primeira criança. E há de existir enquanto houver um velho sobre a terra. Radical esse mapa. Olha, tem até o cesto da minha avó. O chiqueiro do rabicó. É difícil chegar ao mundo das maravilhas? Facílimo ou impossível? Depende. Depende de quê? É crer pra ver. Posso ficar com o mapa? Pode, mas cuidado. Ele é o único que existe. Deixa comigo. E como é que a gente vai pro reino das maravilhas? Deixa comigo. Aparece aqui com a sua prima amanhã. Antes do sol nascer. Cocoricó! Não me engana. Ele é o Peter Pancer. Então Joel stops. Para o moo-chimo. Tchau! 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 tá mais calma claro que não o que era aqui o que você mandou sabe fui procurar minha turma estava todo mundo fazendo maldade então eu resolvi te ajudar tarde demais tarde pra que agulha envenenada beijo envenenado maçã envenenada opa esse feitiço parece bom a menina que morder a maçã envenenada dormirá até que seja beijada pelo verdadeiro amor se a pessoa vai acordar não tem graça claro que tem não me lembro de ter pedido a sua opinião mesmo assim eu tô dando ela de graça ninguém lá do sítio precisa saber que dá para quebrar o feitiço sabe que você tem razão espera o sítio não tem pé de maçã e a narizinho adora jabuticabas você sabe como é que ele era pedrinho como é que eu posso saber se ele era invisível se fosse comigo mesmo com ele invisível saberia tudo sobre o tal o tal o tal desaparecido que só apareceu falando a voz era de menino ele disse que tinha a minha altura e a minha idade desconfiei que fosse peter pan mas ele o cara disse que não era e aí esconde você acha que o peter pan fala mentira e esconde tá dormindo o desculpe pedrinho é que eu estava conferindo o quanto é estrelado o céu das mil e uma noite o que você quer saber mesmo já passou o que eu quero saber agora é quem quer ir amanhã para o mundo das maravilhas eu não vamos levar o rabicó está muito mal criado seu lobos e você a visconde vai o visconde claro que vai eu vou precisar muito acho bom todos dormirem mais cedo isso sim ah é quem é que vai conseguir dormir sei não viu vencer pense bem teodorico criar uma associação de sítios exatamente mas afinal como isso funcionaria nós podíamos nos encontrar para discutir os nossos problemas e nessas reuniões veríamos como cada um de nós pode ajudar o seu vizinho se atrapalhar não vai mesmo às vezes você pode ter em suas terras a solução para os meus problemas e vice-versa e os nossos vizinhos será que virão só tem um jeito para sabermos convidar a todos para um papo com bolinhos da anastácia aqui em casa com bolinhos da anastácia virão todos com certeza agora me sinto preparado para a maior aventura da minha vida perna de tesourinha botões de vidro transparente apontador colorido ah um pouco de marcela para emergência milha para cada caso você tem um plano né duas e centenas milhares de planos um dedal que a dona benta me deu um apontador verde umas presilhas hum minha pena de papagaio linda você tem certeza que você vai precisar de tudo isso? certeza absoluta e você também deveria estar arrumando sua mala minha mala já está pronta onde é que está? não estou vendo tudo que eu preciso levar está guardado aqui ó sorte sua não entendi daqui a pouco você vai entender pronto cambadinha a pipoquinha está pronta ué eu pensei que as crianças estivessem aqui ouvindo história dona benta já era para estarem mesmo mas depois do jantar cada um foi para o seu quarto ué será que a carne assada fez mal para eles hein? eu acho que não estava uma delícia eu vou lá ver o que é uma olá tossa seis mil carneirinhos seis mil e um carneirinhos seis mil e um carneirinhos seis mil e dois seis mil e três seis mil e três carizinho vovó, pode entrar, estou acordada Está tudo bem? Tá É que eu não consigo dormir Já contei sei lá quantos carneirinhos Por que você quis dormir tão cedo? Horas Pra acordar mais cedo É, pelo visto Você não quer perder tempo ao acordar Deitou-se até de roupa É Como eu tô distraída Está mesmo Nem quis saber o final da história do Peter Pan Desculpa, vovó Eu vou chamar a Emília O Pedrinho Visconde Pra você continuar a história Então está combinado Não demora Pode deixar Acho que a gente devia te vir aqui outra hora, primo Ah, você não vai me dizer Que tem medo do escuro Não é, saci Pro meu feitiço fazer efeito As jabuticabas devem ser colhidas à noite Só que agora o sentido do tomador de conta Saradão, ó O que é que eu e eu se juntam? E daí? Ele que se atreva a mexer comigo Ah, eu transformo aquele quindim num mero brigadeirinho Ah, esta aqui é a árvore preferida da menininha de nariz arrebitado Sobe logo, saci, anda, sobe Tudo eu, tudo eu, tudo eu Ah, ah, ah Anda Mais, 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 muito mais E Peter Pan saiu voando Acompanhado de Wendy, João e Miguel Mas esse menino é um capetinho, hein, dona Diana Onde já se viu botar as crianças pra voar, gente? Durante a viagem Peter e as crianças viram como é bonita a cidade de Londres vista de cima Enquanto sobrevoavam o Hyde Park Que saco Será que eles vão sobrevoar Londres inteiro? Se for assim só nos parques da cidade, perderemos horas A vovó já tá desconfiada Desconfiada do que, hein, Narizinho? Nada não É que o esconde tava falando pro Pedrinho Como é bonito esse parque que a senhora falou É Olha, eu acho que vocês hoje não estão nem um pouco interessados em ouvir história Querem que eu continue amanhã? Que nada, avó Tá super interessante, continua Assim que chegaram à terra do nunca Oba, falta pouco Tomara que esse pouco não demore muito E se a gente procurasse na casa do tio Barnabé? Nós já fomos lá duas vezes Isso é o que dá a confiar em uma voz sem corpo Eu, que sempre subi corpo e não tinha voz Sei muito bem que... Será que não dá pressa? Torneirinhas, asneiras, entupir Isso é Nariz também Aliás, é Nariz que entope, não é? Será que foi só imaginação? Calma, Pedrinho Afinal vocês marcaram antes do amanhecer, não é? Mas já tá quase amanhecendo É, mas nenhum galo cantou ainda Cocoricó Quer dizer... É ele, é ele, gente Cocoricó Já é pra Goiabeira Vai, vai Espere, 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 espere por mim um pouquinho Oh, oh, espere por mim Esperem Demorou, hein? Vocês é que caíram da cama Vou te apresentar a galeta Eu já conheço todo mundo Oi, Narizinho Tudo legal? Eu tenho a impressão que essa minha função de carregador de canastra não vai dar muito certo Vai dar certíssimo Ouvir em mim Você conhece o Visconde? O sábio? Claro Afinal, o que ele sabe? O que o Visconde sabe é embolorar E muito bem Emília, não me faça passar vergonha na frente de estranhos, não é? Como é que você sabe que ele está na nossa frente? Bom, tá na hora Estão prontos? Nós estamos Você não É muito enjoado viajar com quem não se viu De agora em diante, nós vamos saber onde você está E você vai se chamar Peninha Peninha? Tá aí, gostei Agora vamos E como é que a gente vai? Com o pó de Pirlim-Pim-Pim Pir-Pirlim-Pim-Pim o quê? Pirlim-Pim-Pim Eu não conheço a origem dessa palavra Mas já já você vai saber do que ela é capaz Foram as fadas que inventaram o Pirlim-Pim-Pim O chão? Onde é que fizeram o chão? Estamos com o dolo Polhas de sabão Levadas por um vento de extraordinária rapidez Vocês não podem imaginar Eu conheci um garoto que pode ficar invisível Eu sinceramente acho que ele é o Peter Pan Mas o cara insiste em dizer que não é Ele convidou toda a turma para conhecer o reino das maravilhas Nunca uma história da vovó demorou tanto É que a gente estava com pressa para dormir e acordar cedo E foi isso que fizemos Ele apareceu E foi logo batizado pela Emília com o nome de Peninho E a viagem começou com o pó de Pirlim-Pim-Pim Viagem ao País das Fábulas Terceiro episódio Uau! Onde é que nós viemos parar? Segui, capisconte Nossa, ainda não paramos Pode colocar em Peninho Não seria melhor jogá-la um pouco mais de Pirlim-Pim-Pim? Estamos chegando Que lugar maravilhoso Não exagera, não é de seguida Pode ser que eu estou em paixão, é que menino Já disse E cada vez mais Eu preferia ter começado a viagem pelo Mar dos Piratas Um dia eu ainda vou me casar com o Pirata Está parecendo mais um Um capoeirão dos tucanos do mundo das maras Que floresta é essa, Peninho? O País das Fábulas Também chamado de Terra dos Animais Falantes Ei, Peninho Animais da Terra são falantes mesmo? Estou fazendo de conta que falam Shhh, Emília Quem é aquele cara? É o senhor La Fontaine Não, é demais Eu não sei se eu vou aguentar Tamanha emoção Claro que vai Desconde Se não tem nem coração Quem é aquele Flavo Etreme? Um sábio francês Que passa a vida observando os animais E escrevendo suas fábulas Vamos até lá Eu quero conferir umas histórias Com a dona Biba Dá conta Vão indo que eu já encontro vocês E aí, vai ter forró, dona Benta? Eu acho que não vai dar tempo De falar com o trio, Elias É uma pena Mas na próxima reunião Eu prometo que terá A gente vai ter que levar Alguma coisa pra reunião? Sua presença é o mais importante, seu Guima Agora, dê-me licença Que eu quero passar pessoalmente Em todos os sítios Aguardo vocês lá A dona Benta me acha importante Quem é aquela de chá de esfarrapado? O que a senhora deseja? Ai, errou de porta Isso aqui não é um asilo de inválidos Se está doente, vá pra casa do seu sogro Mas eu não tenho casa e nem sogro Estou morrendo de fome e de frio Se a senhora não me der uma folhinha pra comer E um cantinho pra me abrigar Então eu morrerei a míngua É o melhor que tem a fazer mesmo O que fazia no bom tempo? Ah, eu cantava, dona formiga Eu sou cantadeira de nascença Hum, já sei Era a senhora quem cantava o dia inteiro Em cima dessa árvore Ah, me lembro bem disso Ah, então se lembra de mim? Sim, me lembro Quase ficamos loucas de tanta dor de cabeça Por causa dessa sua cantoria Agora está doente e não canta mais, não é? Pois dance É, cantou quando era moça e sadia Agora dance Pois está velha e doente Ah, só me resta morrer a míngua Não morra, boba Não desse gosto pra ser malvada A Narizinho vai ficar muito feliz Quando souber que eu pudei a jabutica à beira dela A árvore é igual o cabelo Precisa cortar de vez em quando Pensando bem, acho que eu vou começar podando as jabuticabas E guardando elas aqui dentro na minha barriguinha Oh, como eu sou inteligente Cadê as jabuticabas? Vai buscar sua boneca atrevida, Narizinho Não me parece que o Sr. Lafontaine tenha se incomodado com o atrevimento da Emília Toma, come tudo Ah, há muito tempo que eu não me sentia tão bem assim Em vez de morrer igual mais jovem Eu me sentia preparando uma boa raivante Com a minha barriga Vem Bate de novo Ah, outra vez Parece que a doença já afetou até os seus ouvidos Chegou sua hora Você malvada Há mil anos que você bate a porta na cara das cigarras Agora quem vai levar uma cortada na cara É você, sua cara de coxinha seca Eu seguro e você bate Pare, bonequinha A formiga já recebeu o que devia Se não ela morre, estraga a fábula Vá também, Dona Cigarra, e descanse Obrigada, Sr. Lafontaine Obrigada, Emília Eu nunca vou esquecer de você Ai, de você, se me esquecer É por isso que as jabuticabas estão sumindo, não é? E o que é que você está falando, Rabicó? Sumiram todas as jabuticabas da jabuticabeira da Nolizinho Eu não comi nenhuma É, e pelo visto, também não está tomando conta de sítio nenhum É que, é que, eu estou na hora do meu amorto, né? Oba! Ei, 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 ei E qual será o nosso cadáver, hein? Pensei que o senhor só falasse francês Entendo todas as línguas Tanto a dos animais, como a das pessoas Eu já li algumas de suas fábulas São muito legais Meus parabéns De fato, o senhor escreve muito bem Achei! Fico muito contente com a opinião de vocês E vai ficar mais ainda com o meu presente Pra que eu quero isso, bonequinha? Pra cortar o cabelo Mas você não vê que isso aqui é uma tesoura com uma perna só? Pois corta o cabelo de um lado só Em troca do meu presente, senhor Lafontaine Eu quero uma fábula Uma fábula de uma perna só Uma fábula, onde apareça Um carneirinho Uma boneca de pano verde Um tatu canastro Chega-me Será que não está na hora de deixarmos o senhor Lafontaine trabalhar, hein? Pelo visto, ele adorou as gêmeas Adorei mesmo Mas o Visconde tem razão Eu tenho uma reunião com o Esopo Precisamos confabular O que é esse? Esopo é um famoso fabulista grego Com quem eu divido essa floresta Ele foi o primeiro a ter a ideia de escrever fábulas Não estou certo, senhor Lafontaine? Certíssimo Estão vendo essa roseira? De lá pra frente estão as fábulas de Esopo Se quiserem, vão conhecê-las Fiquem à vontade E voltem sempre Ah, e assim que eu tiver a sua fábula Mando-a para o sítio da dona Benta Ou então, levo-a pessoalmente Muito obrigada E não demore Valeu, cara Até logo, senhor Lafontaine Eles me esperam E agora, Pantera É... Melhor correr Porque todos querem te ver A Pantera Cor-de-Rosa Hoje, 15 para as 8 da noite Aqui, na Cultura Você procura um lugar mágico com muita diversão Vamos ver Acho que encontrei Castelo do meu sonho Castelo Rá-Tim-Bum De segunda a sexta Uma da tarde E sábado Sete e dez da noite Eu já posso dizer Que eu achei esse castelo Magnífico Vocês prometem que vão voltar pra gente brincar mais? A porquinha mais famosa do mundo está por aqui Eu sou a Peppa Peppa Pig A criançada adora e os pais Também De segunda a sexta Dez para as 8 da manhã E duas e quinze da tarde Um boneco feito de madeira Ganha vida e vira menino de verdade Como muitos outros garotos Ele prefere se divertir em vez de ir à escola Sem dar atenção aos conselhos do seu pai Ele inventa mil mentiras para fugir das aulas E se envolve em muitas aventuras Até que um dia Pinóquio Um clássico das histórias infantis Aos sábados e domingos Às dezesseis horas No Teatro Folha No Shopping Higienópolis Teatro é na cultura Hoje, onze e meia da noite Tem Cultura Livre Aqui na TV Cultura Com Cidadão Estigado Ministério da Cultura E TV Cultura Apresentam A sexta e última eliminatória Do Pelo de 2015 O único concurso de música clássica Da TV brasileira A primeira fase está chegando ao fim Mais quatro concorrentes Disputam a última vaga Nas semifinais Marcela Quem passa para a próxima fase? A decisão está na mão dos nossos jurados Difícil a escolha Muito difícil Confira no próximo domingo Bem-dia Quer dizer, então, que as jabuticabas preferidas da minha menina preferida estão com língua? Estavam! Porque agora eu vou pessoalmente investigar o caso Deixa eu ver Deixa eu ver Pegadas! Eu sabia! Poxa! O criminoso deixa pegadas enormes Ué! Será que fui eu quem roubou as jabuticabas? Espera aí! Ao lado das pegadas grandes Há pegadas menores E de um pessoal Será que o criminoso tem três pernas? Ha! Então, não sou eu, né? Não sou eu mesmo Tenho duas Três pegadas Muito esquisito isso Bom, vamos ver onde elas vão andar, né? É, vamos ver Pegadinha, pegadinha Pegadinha, pegadinha Pegadinha, pegadinha Pegadinha, pegadinha Visconde Vê se dá pra andar mais rápido Eu estou no meu limite Viu, vê se da próxima vez Faz o Visconde sem limites Se eu fosse o Visconde Já tinha deixado essa canastra pra trás Há muito tempo A canastra e a dona dela Chegamos à terra de Exú Será que as fábulas dele São tão legais São tabular com o tempo? Claro que são Ah, apareceu Quer dizer Sentiram muito a minha falta? Nem deu pra ver Que você não estava aqui Ô Leonardozinho A menina do leite A Laura Como vocês sabem o meu nome? A gente sabe tudo sobre você É Você não está levando esse leite pra vender? Uhum E com dinheiro Você quer comprar Duas e duzentos ovos Que vão chocar E virar picos Que vão virar Doze galos E duas galinhas Né? Uhum Os galos Você vai vender E as galinhas Vão botar Dizentos ovos Por ano Não vão? Vão Aí Você vai vender Dos pintos Pra comprar Pocos Que você vai vender Pra comprar vacas Que você vai vender Pra comprar uma casa E um automóvel Ufa Como você sabe De tudo isso? Sabendo Só que nada disso Vai acontecer Sabe por quê? Porque enquanto você Sai com ovos Casas e automóveis Você vai se esquecer Do leite E ele vai derramar Mas sabe Que graça Tem a sua desgraça Já se foi O tempo É que eu deixava O leite derramar Arranzei essa lata Que fecha hermeticamente Agora eu posso sonhar Com quantos castelos Eu quiser Adeus Adeus Pela estrada fora Eu vou Bem malvada Levar jabuticabas Pra nariz Arrebitado Essa não rimou não Vai viver Vem Vem O tomador de conta Dos cintos Tá atrás da gente Vem Vem Como nos descobriu? Tá Pela sua espegada Da próxima vez Eu vou ficar sócio De uma bruxa De vaçona Vá despistar o Quindim Não posso perder tempo Com ele Deixa Vai Se deu mal Com o menino Do leite Emília Bem feito Eu preciso Um fogo lá Urgente Cuidado Eu posso saber O que a senhorita Quer falar com ele? Nada que te interesse Mas mesmo assim Eu vou contar A Laura Não podia Anujar uma lata Que não derrame leite Senão ela estraga Toda a fábula Ah Essa é boa Você pode entrar E sair da fábula Da formiga e a cigarra Quando quiser E a menina do leite Não pode aprender A tomar cuidado Você não entende Nada de fábula Vamos juntar E tá acabado É Eu acho melhor Nós voltarmos mesmo Qual é, Visconde? Você vai deixar Emília incomodar O exopo também? Bons de mim Querem incomodar o exopo Eu tô ficando Preocupado com esse caminho Se não me engano Estamos chegando Na caverna É do rei dos animais Olha quanto osso Que cheiro horrível é esse? É carniça Viu? Então não há mais dúvida Estamos chegando Mesmo perto Da caverna do leão Vocês estão ouvindo O que eu tô ouvindo? Qual a sua opinião Senhor amacago Sobre a peste Que nos desgraça Saiba Vossa Majestade Que a peste É o castigo do céu Nós ofendemos As majestades celestiais Agora O remédio Pra nós Aplacarmos A cólera dos deuses É o sacrifício De um De nós Em primeiro lugar Quero agradecer A presença De todos vocês Tenho certeza Que os que ainda Não conhecem Vão adorar Os bolinhos Da Anastácia Senhor arrebento De vergonha Eu também Tenho certeza Que hoje Estaremos dando início A algo Que será Muito importante Para todos nós Muito bem Muito bem Senhor mono Qual bicho Será sacrificado O mais carregado De crimes Amigos Não me resta Eu serei Sacrificado Que risco Ninguém cometeu Mais crimes Do que o vosso rei Ninguém matou Mais viados Carneiros E zebras Do que eu O que acham Quero só ver Quem bateu O tompete O piseguicê Bobagens Majestade Para que servem Os bichos Que vossa majestade Matou Ninguém aqui Tome minhas palavras Como elogio Mas ao invés De criminoso Vossa majestade É um santo Qual é a falsa Sou eu Quem deve ser O sacrificado Afinal Sou tão criminoso Quanto o vossa Alteza E quantos animais Eu já Estraçalhei Até agora Tenho sendo bem Majestade Eu sou mais criminoso Do que o senhor Tigre Sou mais velho E tive mais tempo Para cometer crimes Eu sou o mais criminoso Não eu Sou eu Não me sinto Culpado De coisa Nenhuma Põe uma mão Na consciência Nunca bate Nenhum mosquito Só como capim Se uma mutuca Me morde O mais que faço É espantá-la Com a cauda Nunca roubei Nem coices dou Porque sofro De uma inchação Muito dolorida A consciência De nada Me acusa Eis o grande Criminoso Majestade Ai Diba que Ficou insuria O que é meu Chegado E aqui Tô vem parar De dizer Que eu protejo O pessoal do sítio Eu hein E protejo Ajuda a boda Frustrado Lá vem Mordão Vem Vem Ou eu estou vendo coisas Ou o dono das pegadas Quer me confundir Tem pegadas Para todos os lados Espera ai As pegadas Que vão para todos os lados São de um Pessoa Já sei É o saci Mas ele não me engana não Eu vou atrás Das outras pegadas Grande Quindinzão É isso ai Vamos lá Pegadinha Pegadão Quindinzão Quindinzão Pegadinha Pegadão Quindinzão 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 Para a raposa Nem que o gordão É espirto Foi por causa do burro Que o céu Nos mandou Essa epidemia A senhora raposa Tem razão Ele não disse Que tinha os pés inchados Quer dizer Que se não tivesse os pés inchados Andaria por aí Dando coices Como quem distribui cocadas Que morra O miserável burro coiceiro Morra 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 Ninguém mandou ser tão sincero A gente não vai fazer nada Eu nunca tive que fazer Tanto bolinho Ao mesmo tempo Tio Barnabé O senhor me desculpe Inclusive Se o bom não estiver muito bom É que a responsabilidade Da contaminação Da água Do seu sítio Pode estar sendo Pesticida Que o Teodorico Usa na plantação Do mil Mas assim já está Melhor Olha Nós vamos descobrir Se é isso mesmo E se for Procuraremos saber Como resolver o problema Eu tinha certeza Que nós íamos nos entender Miserável burro de carroça É por sua causa Então que o meu reino Está levando a breca Por isso eu te condeno A ser estraçalhado Pelo carrasco do reino Vamos, Chigre Execute a sentença do reino Valeu, Pelinha Isso é que é pontaria De onde veio essa pedra? O leão florejou a gente Fuja enquanto é tempo Mas o burro continua lá Deixem o burro comigo Vem! Vem! Vem por mim! Esperem! Esperem! Vem! Bom dia, meu bom porquinho Eu vou te mostrar Quem é porquinho Desculpe Eu não tinha visto Que era uma velha Quer dizer Uma boa senhora Não tem problema Meu bom porquinho Poderia me dizer Onde está a menina De nariz arrebitado? Desculpe Dona velha Mas não vai dar, não Espera, eu posso saber por quê? Eu não vejo a narizinho Desde ontem Para dizer a verdade Eu não vejo nem ela Nem o pedrinho Já entendi Já entendi Então, meu bom porquinho Quando ver a menina De nariz arrebitado Pode entregar a ela Sua cesta de jabuticaba Jabuticaba? Deixa comigo Então Até logo Comer o meu bom porquinho Que bom É dia mais esquisita Não seria melhor eu experimentar uma jabuticaba Para ver se está boa Mas são pra darizinhos Será que eu comem Ou será que eu não como? Ah, escapamos Meu coração está saindo pela boca Deixa que saia Quem sabe você não deixe de ter pena de burro Porcos Vespas Quando chegar em casa A gente conversa Que fique bem claro Nunca mais me comprometerei A carregar sua canastra Estou Mas é como se não tivesse Será que o Peninha conseguiu salvar o burro? Onde é que a gente está? O que é isso, os macacos? Oi Quero poder retribuir essa ajuda algum dia Ou melhor Deve ser mais rápido do que pensei Acho que eles estão em apuros Viagem ao País das Fábulas Quarto Episódio Se o Peninha tivesse aqui Não pode que o Peninha dê um jeito Nesses caras de macaco prego Esses primatas não me parecem da espécie macaco prego Trata-se de um tipo de chimpanzé Não importa se eles são o Zé ou o Pão Zé Não importa agora quem vai salvar a gente dessa macacada Que tem milha? Vocês querem calar a boca? Caramba Isso aqui está parecendo um Zé Planeta dos macacos A sua alteza real Simão II O Rei Sol Devo ter caminhado Quatro quilômetros seguindo essa pegada E elas não chegam em lugar algum Parece até que esses ladrões de jabuticaba Estão fazendo exercício Minhas pernas já estão até bambas Ai, eu estou reconhecendo esse lugar Eu acho que já passei aqui antes O sítio fica pra lá, não é? É, lá Será que... Será que... O que fica pra cá, hein? Majestade, esses quatro estrangeiros atravessaram a fronteira sem passaporte É mentira, senhor rei Eu tenho passaporte, senhor É? No meu reino, o que vale como passaporte é a banana ouro Mas como eu sei que outros povos usam outros passaportes Eu vou aceitar o que foi apresentado por esta senhorita Avisam, Peninha, que somos prisioneiros dessa macacada Passe bem, senhor rei Silêncio! Agora é a vez da menina Eu estou disposto a ouvir as suas explicações O que trouxe a senhorita a visitar o meu reino, ah? Eu não podia deixar de conhecer uma corte tão magnífica Nunca vi um soberano tão nobre e bonito quanto Vossa Majestade Convidados mais formosos que os presentes Por quê? Por mim? Moraria aqui mesmo Se fosse a Majestade consentir e vovó concordar O portal tem a menina E providencie para ela o local mais nobre E vai morar com o mais formoso macaco E o senhor, viajante de Cartola? Quero saber a sua opinião O que acha, ah? O que eu acho? Eu acho que eu estou amarrado demais para um sábio como eu Mas não é isso que eu estou perguntando, seu Palerma Eu quero saber o que acha do meu reino Ah! Nossa senhora me desculpe Mas é que eu estou tão cansado que eu não consigo achar nada Será que eu posso descansar um pouquinho antes de responder o senhor? Tirem esse sabugo em Cartolaio daqui Vamos saber o que pensa o menino Pegou a sua vez, meu Palerma O que pensa do reino dos macacos? Reino? Que reino? Isso daqui é um grande macacal Igual de lá de onde eu vim Todo mundo macaqueando Fazendo um monte de macaquistas Insolente! Guarda, leve-no! E ele vai pegar uma roda no troco Para ser temperado Pelas formigas antropópugas Aquela dona velha esquisita tem mesmo um grande coração Deixar para Narizinho uma cesta tão bonita Cheinha de jabuticabas maravilhosas Hum, que coisa Entenda que a Narizinho não está aqui, não é? Ela gosta tanto de jabuticabas Mas eu tenho certeza de que não se importaria de eu pegar uma asinha, na verdade Só uma asinha Ai, essas jabuticabas são deliciosas Se a Narizinho estivesse aqui Nós já teríamos formado a nossa dupla inseparável Flock, flute, nhoque Mas como ela não está Mais vai sobrar para o gordão aqui Com a turma toda, aqui fica mais animado Mas está me dando um soninho 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 O Peninho, o Peninho já veio. Caparicó! Peninho, que bom que você apareceu. Vamos lá salvar o Pedrinho. A macacada tá mesmo obrigada no sono. O nosso amigo Gu já está cuidando disso. Chega de moleque, Sr. Visconde. Do jeito que você dormia, aposto que andou tomando essa dormideira que o Peninho deu pra macacada. Não tomei, mas devia. Só assim a Marquesa me deixaria em paz. Vamos embora enquanto os primatas dormem. Vamos aproveitar. Com a quantidade de planta dormideira que eu coloquei no poço onde eles bebem água, vou dormir direto até amanhã. Preparados? Preparados! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 Ela tem que se arrumar Porque ainda hoje Ela chega pra arrasar A Pantera Cor-de-Rosa Hoje, 15 pras 8 da noite Aqui, na Cultura Socorro! Socorro! Não adianta Ninguém me escuta A que distância eu estarei do sítio? Estou começando a ficar com fome Não trouxe provisões E se começar a anoitecer? Onde é que eu vou dormir? O capoeirão está cheio de animais selvagens Mas o que é que eu estou falando? Eu sou um animal selvagem! Meus ancestrais Vêm das savanas da África Que barulho é esse? Acho que tem algum bicho por aqui Somos nós, Quindim Os misórios da Emília Ouvimos os seus gritos de socorro Está tudo bem? Claro! Gritos Vocês devem ter ouvido uma música Que eu estava cantando Adoro soltar a voz assim No meio do mato Eu me sinto Eu me sinto Selvagem É, mas está na hora De voltar para o sítio Vamos! Entendi O quê? O sítio é pra lá Tá bom Eu sei, eu sei Vamos O Peninha foi embora Nem me disse tchau E fiquei sem saber Se ele era ou não era o Peter Pan Isso nem o senhor lá foi Trem, sabia? Não é lá foi trem, Emília É La Fontaine Aliás, com ele Eu também gostaria De trocar uma prosa Grande contador de histórias Deixa comigo, vó O Peninha me deu O Pirlim Pimpim Pirlim Pimpim? É uma poeira mágica Com ela a gente pode ir pra qualquer lugar E ainda temos o burro falante pra nos guiar Vamos lá, vó Isso só pode passar por essas cabecinhas Imagina Eu, Benta em Serra Bode de Oliveira Viajando para o País das Fábulas E tem Olha só, senhora Anastácia Quando o burro chegou Era só cruz, credo Agora é tanta conversinha Que eu acho que vai acabar Até em casamento Olha só, dona Benta Não é que o burrinho me ensinou Uma receita de um biscoito Supimpa É da bruxa de João e Maria É uma senhora má Mas excelente cozinheira Tá vendo, vó? Quanta coisa maravilhosa Maravilhosa tem pra gente Conhecendo o País das Fábulas Lar do Cilar Nada como voltar pra casa Depois de uma aventura nas selvas Nada como reencontrar os velhos amigos Olha quem tá ali Rabicó Levanta dessa modorra E dê um abraço no seu compadre Cascudo Rabicó, isso é maneiro de receber Um explorador das selvas Depois de todo o perigo Que eu enfrentei Para defender o sítio Oh, 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 oh Rabicó Oh, 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 oh Rabicó Acorda Acorda, rapaz E não esqueçam Pra todos os defeitos Nós fomos visitar O Teodorico O Teodorico Mas o que não te diziam Se soubessem que eu fui visitá-la contendo? Além do mais Eu não quero deixar Anastácia preocupada Olha lá Ela tá assinando Eles esquecem que eu tô carregando essa canasta Dona Benda parece uma moleca com esses netos dela Não é só visitar o coronel Eles pensam que me enganam Eu, hein? Tinha Anastácia Tinha Anastácia Vem comigo Vem comigo Aconteceu alguma coisa com o Rabicó O que? Bom, daqui nem Tinha Anastácia nem ninguém está nos vendo Podemos partir agora? Eu acho que sim Mas eu confesso que estou morrendo de medo Não liga não, pô A senhora só vai sentir um fio E pronto Pais das fábulas Lá vamos, vai! Peraí Pais das fábulas de novo? Pensei que a gente ia pra terra do mundo com essas piratas Piratas? Só com o peninha por perto E o pujão, ó Se mandou Não se esqueça que Dona Beta também quer conhecer o fabulista LaFontaine, Marqueira Lá foi trem? De novo? Ah, então não vou Tá bem, gente A Emília fica aqui tomando conta do sítio E nós partimos agora Tá bom Mas eu só vou porque eu tenho certeza que o Lá foi trem está morrendo saudadinho E nem mais Amiga! A 汤 Vem 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 O que é isso? Estamos em outro mundo. Não se assuste, dona Bento. Isso é só o efeito colateral do berlim vizinho. Não precisa ter medo, vó. É assim mesmo. O fio dura enquanto a gente voa. Na hora que parar, é sinal que chegamos. Estou velha demais com essas maluquices. Esse tal de fio me deixou tonta. Não estou reconhecendo esse lugar. Não parece com essas fábulas. Essa canaça da Marquesa parece pesar cada vez mais. Afinal, eu sou um sábio, não um animal de carne. Desculpe, eu não quis ofendê-lo, colega. Eu sei muito bem como é carregar fadas. Aproveite a brisa marinha para descansar um pouco. Excelente ideia. Então, o colega me ajudaria a armar uma rede aqui nessa sombra? É claro. Pode deixar comigo. Eu não estou gostando nada disso. Não me diga que estamos perdidos. Eu já tentei de tudo para acordar o rabicó, mas ele nem se mexe. É nada. Ele está esboiando depois de tanto que comeu. Mas eu trouxe aqui um remedinho, que quando ele sentir o cheiro, ele vai dar um pulo que nem uma cobra para dar o bote. Eu nunca vi esse porco enjeitar bolo. Viveritar. Mas o caso é grave. Ah, meu São Jorge. Podemos não saber onde estamos, mas pelo menos estou muito bem instalado. Acordam! As árvores estão se mexendo! Bem que eu achei essas árvores muito esquisitas. Não são árvores! São as pernas do Pássaro Roca! Gustavo, me esconde! Socorro! Coitado do Visconde! Ai, meus netos! Onde nós viemos parar? O Pássaro Roca vive nas lendas das mil e uma noites. Eu espero que ele não faça mal ao Visconde. É verdade! Precisamos colocar a cabeça no lugar. O que a gente pode fazer para ajudar o Visconde? Por esse mapa que o Peninha me deu, nós devemos estar aqui. E é bem aqui perto que fica o castelo do Barão de Munchausen. Ele é o melhor atirador do mundo. Eu posso buscar ajuda lá. Não, Pedrinho, não. Não, é melhor ficarmos todos juntos. Imagina se acontece outra maluquice dessas. Deixa comigo, vó. O que você vai fazer, Pedrinho? Tchau! Ai, esse menino me mata de susto! Pronto, agora estamos aqui sozinhos. Calma, Dona Benta. Não esqueça que vocês estão em minha companhia. Saberem defender as damas como um bravo cavaleiro. Ah, eu tô alto pra caramba! Ah, eu nunca vi isso! Ah, pessoal! Pra mim, esse porco tá enfeitiçado. Quem sabe alguma coisa do Capetinha do Saci? Fazer ele não acorda mais, hein? É. Vamos pegar uma peça nesse porco. Que ele vai levantar de susto. Vem cá! Sabe, gente, eu tô com vontade de fazer uma bela de uma feijoada. Pra quando a Dona Benta e os meninos voltarem. Hã? Hum... Nastácia! Tá me dando até água na boca! Bom, eu sou vegetariano. Mas posso até comer o feijão, né? Pois é, eu não preciso de cavaleiro nenhum pra me defender. Sabe que eu acho que esse tal de pássaro roca... Eu não posso ter um pinto, Sura. Como eu já sou demais. Você é muito atrevida, Emília. Você fala assim porque é uma boneca. Se fosse gente, teria medo, como todos nós. Como todos nós não, vovó? Eu também, sua gente. Já em outro eu não tenho medo de nada. Ah, Narizinho, eu queria ter a sua coragem, minha filha. Ai, mas na minha idade a gente vai ficando muito medrosa. Calma, Dona Benta. Pedrinho está chegando com o Barão de Munchausen. Barão? Barão é mais que marquês? Barão é um título de nobreza inferior ao de marquês. Já vi que esse barão não é de nada. Engano seu, Emília. O Barão de Munchausen foi um braço soldado alemão que lutou em muitas guerras. E também um grande caçador. Seus feitos fizeram história. Mas um bocado exageradas. Quer dizer, tudo cascato. Loroca. Emília. Pessoal, o Barão de Munchausen. Ô, Robicó. Vê se pelo menos para de roncar, né? O que é isso? Eu não acredito. Não acredito. É um anel. Essa... Essa é a minha minhoca encantada. O Narizinho falou que quando encontrasse esse anel, eu me transformaria em... Em um príncipe. Obrigada por ter vindo em nosso socorro, senhor de Munchausen. Precisamos fazer alguma coisa para salvar o Visconde. Cada tema para o Barão de Munchausen não há problema. Já estou a par do assunto e não permitirei que o nobre seja sequestrado por este monstro voador. Ah, é? O que o senhor vai fazer? Uma boneca que fala! Se eu contasse isso, diriam que era mentira da minha parte. Por quê? O senhor gosta de contar lorotas? Para, Emília. Eu posso não entender de bonecas que falam. Mas no assunto de Pássaro Roca, eu entendo. E para salvar o Visconde... A salvação é esta e minha mira infalível. A arma dele funciona com faísca. Que nem isqueiro. E se falhar que nem um isqueiro? E não é que uma vez aconteceu isso comigo? Estava assim ó, com a mira bem acima na minha frente. E que não é que a danada me falhou. Não tive dúvida. Aquei assim um muco no meu olho. Saiu a faísca e eu acertei o algo. Olhem, o Pássaro Roca vem vindo para cá. Ele está se aproximando muito rápido. Dá até para ver o Visconde. É chegado o momento. 600 milhões de trabucos. A pederneira da arma sumiu. Só que eu amo, só que eu amo. É, é o que deve ser feito. Eu posso errar a mira. Eu vou segurar a arma bem firme nas minhas mãos. Você, Pedrinho, vai lá, vai lá. E agora com toda a sua força, vai. Vai a tua, Pedrinho. Agora. Um, dois, três. Depois de muita confusão, conseguimos escapar daqueles macacos insanos. E fomos parar no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Lá conheci Dona Benta e Tia Nastácia. Duas senhoras muito distintas. Não demorou, logo entramos em nova aventura. Agora, contra o Pássaro Roca, que levou o Visconde para uma viagem forçada. Sorte que Pedrinho conseguiu achar o infalível Barão de Munchausen. Viagem ao País das Fábulas. Quinto episódio. Pássaro Roca. Pássaro Roca. Me desculpe, mas não imaginávamos que suas garras eram trocos de duas árvores. Por favor, será que o senhor poderia aterrissar o quanto antes? Será que foi aberta a temporada de caça aos pássaros? Vermelha, narizinho! Vermelha! Me tire daqui, ó! Socorro! Me ajudem! Ah, pelas barbas do meu avô, o tiro foi certeiro. É, meu soco foi batata, né? E o Visconde, meu Deus? Eu não consigo ver. Essa parte que deu errado, não é? Ele tá caindo! Socorro! Socorro! Eu tô caindo! Socorro! O sabugo caiu no mar! Coitado, Visconde! Nós o salvamos do pássaro Roca, mas agora ele vai morrer afogado. Essa não! A gente precisa fazer alguma coisa, Barão! Acho bom mesmo! Antes que o Visconde vire um peixe sabugo! O que vocês vão fazer? Só tem um jeito! É entrar na água e tirar eles de lá! É o que vamos fazer! Vamos lá, Pedrinho! Vamos! Vamos! Segurem ele pelas pernas! E puxem! Mas não muito forte pra não arrancar! E cuidado com minha canasta! Mãe! Mãe! Mas é isso, Tio Banda Benta! Quer dizer! Dona Benta convidou esse pessoal todo aí da associação pra reunião de hoje... E sumiu! Desapareceu! É, ela deve estar com as crianças, Anastácio. Ah, mas é estranho isso, é, né? É, estranho é esse som do rabicó. O diacho do porco não acorda por nada nesse mundo. Parece até que o saci fez feitiço nele. Será que o capetinho está mesmo andando a cura aqui de julho? Eu não tenho nada a ver com esse som do rabicó, viu, tibana? Eu não faço feitiço pra ninguém. Não faz? E quem é que fez aquilo com o porco, hein? Ah, a cura, ué, quem mais? Não é que o porcalhudo comeu jabuticabo feitiçado? Agora só acorda com beijo de princesa, coisa parecida. Tchauzinho! E o Pedrinho que não volta? Ai, tomara que o Biscuente se salve. Não por ele, mas sim, porque ele está com minha canastra. Deixa de ser egoísta, Emília. Tá bom, tá bom. Tem um pouquinho de mim que quer que ele se salve. Então, meu filho, encontraram o Biscuente? Isso não tem. Se o Biscuente morrer, eu mato ele! Seria uma perda lastimável para o Cíndio. Cíndio, corre aqui! E aí, era uma perda lastimável para o Cíndio. Coitado, senhor. Que maldade! Uma mente tão brilhante, moçada, todo mundo estragada. Bem feito! Ninguém mandou para tirar a rede nas pernas do pássaro. Agora tá aí, toda embolorada. Você não tem coração, Emília. Ele se afogou, mas salvou a sua canastra. Ele só vê que ele entregou nada. Emília, o Biscuente cumpriu a palavra como um verdadeiro nobre. Grande, saborgosa. Fiel como um cão de guarda. Bom, precisamos nos recuperar. Convido a todos para um lanche no meu castelo. Vamos? Vamos! É, Narizinho estava certa. Virei um príncipe rico e poderoso. Poderei comer todo o resto de comida do mundo. Meu amado, você se tornou um príncipe. Agora nós poderemos nos casar e morar num lindo castelo. Dona Aranha fará meu vestido de noiva e a sua roupa de noiva. Minha princesa! Por que que foi? Eu tenho que fazer um curso de boas maneiras. Acabou essa vida de se afordar na lama e no lixo. Isso não. Isso sim. E mais, vai ter que emagrecer muito. Não fica bem, um príncipe gordo. Desse jeito. Você só poderá comer duas rejeitonas por dia e uma folha de alface. Não, não, isso não. Ai, ai. Ai, ai. Ai, 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 que susto. Ai, ai. Não se preocupe, esconde. Se não está se adanado, vai fazer um pisconde muito bonito. Até mais inteligente. Corre, filha. O senhor tem certeza, coronel, que a dona Benta não apareceu lá no seu sítio? Ela saiu daqui dizendo que ia pra lá. Certeza absoluta, nós combinamos que a reunião da associação ia ser aqui. Ei, eu vou servir mais esses kituluts aqui pra disfarçar, mas eu já tô ficando preocupado que a dona Benta desapareceu com as crianças. Eu acho essa história mal contada, viu, Nastácio? Nem me fale, coronel. Nem me fale. Pra mim, nesse angu tem caroço. Só Deus sabe onde a dona Benta e as crianças estão. O senhor não quer mais um? Não, não, agora não quero. Então sim, a senhora quer mais um assim. Sejam bem-vindos ao meu lar doce lar. Seu castelo é muito mais bonito ao vivo do que nos livros que a vovó lhe apresenta. Nossa, com os troféus. Como eu sou o maior atirador do mundo, eu sou como acertar uma mosca bem no centro da testa em pleno voo. O senhor Barão não tem muitas mentiras. Ai, quer dizer, muitas histórias para contar. Claro, cada aventura mais perigosa que a outra. Conta uma história bem perigosa pra gente, Barão. Eu vou contar mais tarde, depois do lanche. Bom, sua avó deve estar cansada e faminta, não é? Estou mesmo. Só em pensar que eu, uma avó, estou vivendo uma aventura dessas, chega a me dar um frio na espinha. Ora, Dona Benta. O que importa é manter o espírito jovem. E nessa categoria, todo mundo sabe que a senhora é campeã. Ora, senhor burro, deixa de exagero. Isso aqui é muito bom. Ó, 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 que sirva o lance. E agora, Pantera? É, melhor correr. Porque todos querem te ver. A Pantera Cor-de-Rosa. Hoje, 15 para as 8 da noite, aqui, na Cultura. Para começar, eu não sou a Yara. E quem é você, então? Sábado é dia de grandes revelações. Eu sei que isso parece um pouco estranho, mas eu vim do futuro. Tem algumas coisas que vocês precisam saber. A confusão vai ser histórica. O que você acha que custa essa coroa? Essa coroa não tem preço. Família Imperial. Peguem essas crianças tratantes. São os, deixe de fugir. Portas! Sábado, 20 para as 4 da tarde. Sábado, essa turma radical te faz um convite. Estão prontos para agitar? Junte-se aos Rocket Power na Ilha da Diversão. Logo depois, mergulhe num universo de imaginação com os irmãos mais divertidos da TV. Charlie e Lola. Mama! Sábado, 10 para as 5 da tarde. Aí, na boa! Vocês não vão querer perder essa. Na Matine Cultura. Bom, para acompanhar a nossa frugal refeição, eu vou contar a história de uma linda princesa, filha do rei da Índia, que eu salvei do terrível dragão de sete cabeças. Eu levei minha arma, mas minha arma tinha sete balas de ouro. Olha o calor, era tanto que seis balas já queteram. Bom, sobrou apenas uma bala. Sem munição suficiente, eu tinha que aproveitar que as sete cabeças do dragão dormiam para salvar a princesa. Quando estávamos fugindo, uma das cabeças do dragão acordou e chamou as outras. A princesa saiu correndo e as sete cabeças do dragão avançaram sobre mim. Atirei com a única bala de ouro que me restava e as sete entre os olhos de uma das cabeças. As outras seis cabeças ficaram furiosas. Começaram a soltar fogo pelas bocas. Peguei minha flecha de corda e dei um tiro certeiro. Atirei de uma maneira que a corda, presa à flecha, deu três voltas em cada pescoço, prendendo o terrível dragão. Com recompensa, eu ganhei um saco de moedas de ouro e um beijo da bela princesa. E você não ficou com medo, barão? Eu? Eu não tenho medo de nada. Se fosse eu, tinha dado um soco em cada ouro de cada cabeça. Nem vem, Pedrinho. O barão é muito mais corajoso que você. Eu não sei nada demais nessa história. Muito fácil matar um dragão de sete cabeças. Mas que boneca mais sem educação? Isso é jeito de falar, Emília? É o meu jeito e pronto. Eu também já salvei a princesa Narizinho de sete abelhas e furiosas. Essa história eu quero ouvir. A princesa Narizinho dormia como uma fada embaixo de uma jabuticabeira, no meio de lindas flores. Sete abelhas gigantes chegaram para roubar o pólen das flores. A princesa Narizinho acordou e, assustada, gritou por socorro. O príncipe Trapalhão apareceu e, ao invés de salvar a princesa, acabou sendo picado pelas abelhas e caindo desmaiado. Vendo que só eu podia dar jeito na situação, borriquei um pouco de inseticida. As abelhas foram caindo uma por uma. Como recompensa, ganhei um beijo da princesa Boba e do príncipe Trapalhão. Ai, que mentira, Emília. Mentira nada. Só exagerei um pouquinho para a história ficar melhor. Sou obrigada a reconhecer que você sabe contar uma história, Emília. Excelente história. Que imaginação. Mentindo é fácil, né? Não é nada. Aposto que o Barão também mentiu na história dele. Não foi, Barão? Que maçada. O imperador do meu país mandou me chamar e eu tenho que sair imediatamente. Então nós também vamos embora. Acabo de me lembrar que tem uma reunião da nossa associação. Não, é melhor esperar o pássaro roca dormir. Enquanto isso, vocês comem bastante. Eu voltarei assim que puder. Comeram tão pouco. Comam, comam, por favor. Comam. Eu voltarei, por favor. Mais essa agora. Estamos presos num castelo sem dono e com um vizinho brabo como o pássaro roca. Pedrinho, é melhor a gente levar a vovó de volta. Aflita desse jeito, vai acabar ficando louca. Calma, avó. A gente já vai embora. É só usar mais um pouco de pirlim-pim-pim. Ai, essa não. Quando eu fui cair na água para salvar o vizconde, eu fui com um saquinho de pirlim-pim-pim no bolso. Agora está tudo encharcado. Minha nossa, o que mais pode acontecer? Pedrinho, o pássaro roca está tendo a atacar o castelo. E agora? Coronel, eu já não sei mais o que oferecer para esse pessoal. Já ofereci pastelzinho, limpadinha, suco. Eu não consigo entender. Dona Benta estava tão entusiasmada com a associação. Para mim, tem caroço nesse angulo. As crianças aprontaram o angulo. Sabe o que é que eu vou fazer? Vou até o arraial dos tucanos atrás deles. Ah, não faça isso não, Coralho. Pelo amor, não me deixe aqui sozinho com esse pessoal. Eu peço para o tio Barnabé procurar por ela. Pode deixar. Então me dá esse bolo aqui para o começo. Quer um refresco? Não, não é fresco. Ai, achei! Eu peguei emprestado um pouco de pó de pim-pim-pim de Pedrinho. Emprestado? É. Então, já podemos ir para casa. Graças a Deus! Graças à esperteza da Emília. Lá antes que esse pássaro consiga entrar, vamos! Vamos, vamos! Um, dois, três e já! Um, dois, três e já! Um, dois, três e já! Será que dessa vez acertamos? Ai, graças a Deus estamos de volta. Ainda não me acostumei com esse zumbido no ouvido. Mas é como eu faço, boba. Por isso que ele nem existe. Vocês nunca andaram no rodamunho do saci? É pior ainda. Oh, dona Benta, onde é que vocês estavam? Ah, o senhor nem vai acreditar, tio Barnabé. Nós fomos até ao castelo do barão de Munchausen. Barão de quê, dona Benta? Munchausen, tio Barnabé. Ah, é um vizinho novo. Depois eu explico, tio Barnabé. Agora eu estou exausta. Dona Benta, o pessoal da associação está lá na casa esperando a senhora. Minha nossa reunião. Narizinho, que bom que você chegou. Olha, a cuca pegou o rabicó. Como é que é, tio Barnabé? É, parece que foi feitiço feito. E o saci disse que ele só acorda com um beijo de princesa. Meu marido! Acho que vou desmaiar. Não enrola, Emília. Me empreste os restos ou esconde que eu vou pedir para a tia Anastácia consertar. Leva minha canasta. Toma. Seja cavaleiro. Vamos logo, Rob, com a Emília. Ah, essa juventude. Benta, onde é que você estava? Nem queira saber, Teodorico. É uma longa história. Nós estávamos aqui discutindo sobre a associação. Estão todos muito empolgados. Senhores. Eu peço que me desculpem pelo atraso. Não tive o imprevisto de última hora. Coisa dos meus netos. Nós estávamos pensando que a associação pode ser muito útil para a comunidade carente aqui da região, não é? É, eu tenho muitas ideias. Podemos promover campanhas contra a fome. Muito bom. Eu penso também que juntos temos mais força para exigir da prefeitura que reabra a escola do Arraial dos Tutu. Essa é a ideia. Essas crianças precisam estudar. Essa é a ideia. É verdade. É verdade. É verdade. Valeu, Tia Anastácia. Agora o biscoito está vivo de novo. É, ficou uma belezura. Não ficou? Mas só não sei se ele vai continuar com aquela sabedoria toda. Não se preocupe, Tia Anastácia. Fora o gosto de água salgada na boca, estou me sentindo muito bem. Poderiam até dizer que esta aventura me lembrou o livro 20.000 Léguas Submarinas. Isso, obra-prima do grande Júlio Verne. Tia Anastácia, o biscoito está igualzinho. É, já está até falando essas coisas difíceis de novo. Vocês nunca leram Júlio Verne? Ah, pois deveriam. Ele sim era um verdadeiro visionário. Todas as aventuras dele remetiam ao universo transcendente de possibilidades. Ele está assim desde que comeu as jabuticabas. O senhor não é o tomador de conta do sétio? Como é que deixou isso acontecer com o meu marido? Ei, senhor Quindim! Desculpe, Emília. Eu não sabia que as jabuticabas estavam enfeitiçadas. Isso que nem faz, Emília. Ele não tem culpa de nada. É, e não tem mesmo. Isso é coisa da cuca. O saci disse que ele só acorda com um beijo de princesa. Emília, você precisa beijar logo o Robicop. Afinal, ele é o seu marido. Nunca que eu vou beijar esse porco. Não tenha. É eu que não vou sujar minha boca de marquesa com esse porcaludo. Ele fica assim pra sempre. Ai, por favor, Emília. Eu te dou um batom novo. Pouco. Então, eu peço pra ter uma tata e fazer um vestido novo. Continua pouco. Ai, agora, meu Deus. Então, eu te dou um anel e um colar. Eu quero o batom novo, o vestido novo, o colar e o anel. E ainda são sete pregadores que você tem guardado na sua caixinha. Ah, não. Isso não. Então, nada. Ai, tá bom, tá bom. Eu te dou um sete pregadores. Vou guardar tudo na minha canasta. Como é difícil na vida de marquês. Ai, minha barriga. Tá doendo, Robicó? Não. Está faminta. Acho que eu vou chafudar no lixo. Eu não disse que era um porcalhido. Devia ter deixado dormindo pra sempre. Esconde que o bumbum vai se estar vivo de novo. Graças ao Pedrinho e a Tia Anastácia. E agora, Pedrinho? Vamos brincar de quê? Vamos subir na mangueira e comer manga. Depois a gente desistiu o que vai brincar. Legal. Vou tomar fome. É, as cascas são minhas. Nós dois vamos pra sua biblioteca, Bisconte. Quero escrever nossas aventuras. Ou melhor, eu conto e você escreve. Vamos. Olha só. Malditos. Estão todos felizes novamente. E a culpa é sua, Raci. Calma, prima. Até você faz outro feitiço pra ele. Agora come essas jabuticáguas que estão... Deliciosas. Vou comer mesmo. Penso bem melhor com a pança cheia. Que delícia. Já sei o que vou fazer. Eu vou transformar... O metido do Pedrinho numa pedra... Chegando. O feitiço virou contra a peiticeira, hein? E agora, hein? O que vai deixar só a boca de jacaré? Eu é que não vou. Olha só o que espero vocês na semana que vem. Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau. Eu pego as criancinhas pra fazer mingau. Tudo fica pau amarelo. Fica ligado no cesto da pica-pau amarelo. Boneca de pano é gente. Sapuco de milho é gente. O sol nascente é tão belo. Tchau. Tchau, tchau.